O vídeo de hoje é para você que precisa urgentemente levantar uma grana extra e não sabe por onde começar. As dicas desse canal são totalmente gratuitas e eu não vou te vender nenhum curso. Eu peço apenas para que você curta esse vídeo e se inscreva aqui no canal, para que o YouTube entenda que o meu conteúdo é relevante. A primeira dica de hoje é para você que ama animais de estimação. Se você realmente gosta dos bichinhos, poderá se cadastrar na plataforma Dog Hero e cuidar dos bichinhos de outras pessoas enquanto elas trabalham ou viajam. Para ser um herói de bichinhos, você deverá acessar a plataforma e no menu superior, clicar em Quero Ser Herói. Então, você será direcionado a outra página, que deverá escolher se você quer oferecer hospedagem, creche ou apenas passeio para os bichinhos. Geralmente, para o passeio, você deverá cadastrar o seu e-mail para uma fila de espera, já que a procura é bem maior. Já para hospedagem ou creche, basta você preencher o formulário e fornecer todas as informações solicitadas. Assim que seu cadastro for aprovado, você estará pronto para ser herói de bichinhos em sua região. A segunda dica do vídeo de hoje é confeccionar máscaras de tecido. A pandemia tornou o uso das máscaras obrigatório e essencial e, infelizmente, não vamos estar livres dela tão cedo. Se você tem alguma habilidade para costurar, pode aproveitar para confeccionar máscara, desde as mais simples como as personalizadas. No Google e no YouTube tem várias ideias de moldes e passo a passo para você começar a fabricar e obter sua renda extra aí mesmo na sua casa. Então vamos para a terceira e última dica do vídeo de hoje, que é vender o que não se usa mais. Aproveite a pandemia e use a quarentena a seu favor. Aproveite o isolamento e dê uma geral em sua casa, desde os armários, guarda-roupa, quintal, até mesmo na garagem. Afinal, todo mundo tem alguma coisa que não usa mais. Retire tudo o que não tenha sido usado nos últimos quatro meses, pelo menos. Depois de separar tudo, faça um mega bazar com preço justo ou anuncie nos grupos locais de sua cidade. Lembre-se, o que não tem mais serventia para você, vai suprir as necessidades de outra pessoa. Então essas foram as dicas de hoje, pessoal. Um vídeo bem curtinho, mas feito com muito carinho para levar esperança aos que acham que tudo está perdido. Grande abraço, Deus abençoe a vida de vocês e até o próximo vídeo.